Família é sangue, dizem alguns, irmãos são amigos que a vida te deu, dizem outros, a realidade porém, é bem diferente as vezes. Este é o Sociocrônica, e nós vamos dissecar mais alguns babados da antiga Hollywood. Poucos lembram, mas o irmão mais velho de John Crawford também tentou carreira em Hollywood. Hal Lesu era bonito como uma irmã, e até carismático, ele também tinha um contrato com o estúdio da MGM, e apareceu em mais de 30 filmes, entre 1935 e 1957, ou seja, em mais de 20 anos de Hollywood. Mas ele nunca foi acreditado em nenhum, o que fez com que revistas, obviamente, logo alimentassem que ele e John não se davam bem, pois a lendária atriz não daria espaço ao irmão. Em uma entrevista de 54, Hal também contou, por razões pessoais, devo abster-me de dizer porque nunca vejo a minha irmã. Já, John Crawford, em entrevistas, também se referia ao irmão como cronicamente mau, e que ele sempre simbolizava más notícias, em todos os sentidos. E assim, se criou a lenda de que os dois se odiavam. Segundo sua autobiografia de 62, John disse que foi chantageada por um bom tempo por dois homens desconhecidos que diziam que tinham um filme azul dela, e por filme azul entenda um filme erótico, ou uma sex tape de antes de ela ser famosa lá de 1920. Na época, a John ainda tentava ser uma grande estrela, e a história virou uma das grandes lendas de Hollywood, e foi resolvida de alguma forma. Seja por não ser a John nas filmagens, ou pelo estúdio ter pago alguma quantia pra sumirem com o filme. Mas dizem também que o estúdio às vezes usava desse filme pra colocar a John Crawford na linha. Com o tempo, se criou a lenda urbana de que um desses chantageadores desconhecidos, e o cara que espalhou o boato sobre esse filme azul da John Crawford, seria o próprio irmão da atriz, o Hal Lesu. Hal morreu em 63 de ruptura de apêndice, e jornais noticiaram que John não foi ao funeral dele. A verdade, porém, era outra. John visitou o irmão no hospital, mas sob nomes falsos, e segundo ela própria, se recusava a ajudá-lo financeiramente, pois Hal era um escorado, alcoólatra, viciado em substâncias. A bebida alcoólica, depois as drogas, e sempre seu ego distorcido, assumiram o controle. Apoiei aquele filho da mãe até o dia em que ele morreu. Aquele homem, ou se algum dia ele se tornou um homem, era um monstro. Ele foi um dos grandes motivos pelos quais quis dar o fora de casa, contou John, segundo o livro Conversations with John Crawford, de 1980. Se John pelo menos ajudava um pouco o irmão folgado, o mesmo não se pode dizer de Rita Hayworth. Rita foi considerada a deusa do sexo dos anos 40, e apareceu em clássicos como Gilda e a Dama de Xangai, de 46 e 47. Mas, embora tenha sido uma das maiores estrelas da época, e casada até com o príncipe do slam, Rita aparentemente nunca quis ajudar o irmão mais novo, chamado Eduardo Cancino Jr. Como Rita, Eduardo também era dançarino, e conseguiu até uns papéis no cinema. Mas, pra sobreviver, ele entregava jornais por Hollywood num jipe velho, da Segunda Guerra Mundial, segundo Scott Bowers, em seu livro de 2012. Scott conta que um dia ele ligou até pra Rita, e perguntou se ela topava comprar uns pneus de segunda mão que ele tinha conseguido, pra ajudar o Eduardo. Ao que Rita respondeu... Scott conta que Rita era muito cabeça dura e egoísta, provavelmente mimada pelos maridos ricos que teve. Mas, havia um segredo aí que talvez Scott não soubesse. Isso porque a família de Rita era uma família complicada, e o patriarca deles, o Sr. Eduardo Cancino, era um bailarino espanhol que forçou todos os filhos a entrarem para o ramo, ainda na infância, obrigando Rita e os outros de forma abusiva. Esse pai também era alcoólatra e violento, e segundo uma biografia de 89, ele até teria abusado sexualmente de Rita várias vezes. Quem descobriu isso foi a biógrafa Barbara Limen, que teria ouvido da boca do próprio Orson Welles, que foi o segundo marido e grande amor de Rita. Ou seja, havia um porquê da atriz não querer contato com nenhum cancino, e quando ela pergunta, o que Eddie já fez por mim, talvez esteja se referindo a algo muito mais sério, íntimo e traumático. Óbvio que nenhuma treta fraternal clássica foi tão lendária quanto a que existiu entre John Fontaine e Olivia de Havilland. Hey sócios! Uma pausa aqui rapidinho pra você deixar seu like, e pra dizer que se você gosta do canal e deseja manter o Sócio Crônica na ativa, a partir de 5 reais, você já pode nos ajudar através da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Confiram lá pelos links na descrição ou pelo QR Code na tela. Obrigado pela atenção, agora vamos lá! John Fontaine foi a única atriz de um filme de Hitchcock a levar um Oscar por Suspeita, de 1940. Já Olivia de Havilland apareceu em E o Vento Levou, e ganhou seu Oscar de Melhor Atriz por Só Resta Uma Lágrima, de 46. E até hoje, as duas são as únicas irmãs do cinema a levar um Oscar por uma categoria principal. Com tais personalidades dentro de casa, das duas uma, ou elas seriam grandes ícones juntas ou rivais de mesmo sangue. E aconteceu de ser o último caso. A rivalidade começou ainda na infância. John Fontaine conta em sua autobiografia que a Olivia não soube lidar com o fato de ter que dividir a atenção dos pais com uma irmãzinha 15 meses mais nova e meio doentinha. E assim a Olivia começou a implicar com a Joan ainda no berço. Na adolescência, o bullying virou algo físico, com direito a puxões de cabelo, roupas rasgadas, porrada mesmo. Já que um dia, a Olivia até fraturou a clavícula da Joan. Como suas personagens, a John Fontaine era mais tímida. E no colégio, a Olivia a provocou publicando um falso testamento onde escreveu. Deixo a minha irmã a capacidade de conquistar o coração dos meninos, o que ela não tem no momento. A implicância era tão séria que quando tinha 9 anos, Joan decidiu que mataria a irmã com um soco entre os olhos. Pra completar, Olivia foi a primeira a entrar para o cinema, depois de chamar a atenção numa peça de teatro. E estrelar a versão de cinema dessa peça, Sonho de uma Noite de Verão, de 35. Mas ela só topou ajudar a irmã no ramo se a Joan não pegasse o mesmo sobrenome. E foi assim que a Olivia ficou com o de Havilland. E a Joan pegou o Fontaine de um padrasto. E a Joan só concordou com tudo isso porque uma vidente disse que o Fontaine traria mais sorte. O curioso é que era pra ser Joan em O Vento Levou. E era pra ser Olivia em Rebeca, de 40. Filme que estreou Hitchcock em Hollywood. Mas o diretor preferiu Fontaine. Mais tarde, quando foi indicada ao Oscar por Suspeita, Joan concorreu com a própria irmã que estava lá pelo drama A Porta de Ouro. Quando John venceu, disse que congelou de medo. Achando que Olivia pularia em cima dela na mesa. E a agarraria pelos cabelos com raiva. Mas Olivia apenas sussurrou ordenando. Vai, pode subir. Pode subir. Afinal, Olivia só levou sua primeira estatueta 5 anos depois. Eis que lá foi John Fontaine lhe parabenizar. Ao que Olivia apenas lhe devolveu um gelo bendado. E pior, a cena foi registrada por um fotógrafo. E ficou pra história. E óbvio que a mídia da época só jogava mais lênia. Pois as revistas preferiam Joan a Olivia. Já que Joan não só se casou com outra estrela do ramo. O britânico Brian Ahern. Como casou mais 3 vezes. Enquanto Olivia apenas 2. E com desconhecidos. Quando indagada sobre o primeiro marido de Olivia. Um romancista. Joan ainda debochou. Tudo que sei dele é que casou 4 vezes. E escreveu um livro. Pena que não foi ao contrário. Foi a vingança de Joan por Olivia ter dito que ela não era namoradeira. Anos depois. Em 1957. Na única entrevista em que comentou sobre seu relacionamento com sua irmã. De Havilland contou. Joan tem uma inteligência que pode ser cortante. Ela disse algumas coisas que me magoaram profundamente. Só vou voltar a falar com ela quando ela pedir desculpas. Vale lembrar que o Brian Ahern tinha sido ex-namorado da Olivia. E quando o Brian se casou com a Joan Fontaine. A Olivia estava namorando o produtor Howard Hughes. Mas Hughes teria dado em cima da Joan um dia antes dela se casar com o Brian Ahern. Segundo a própria Joan Fontaine em suas memórias. Mas nos anos 60 as duas até parecem estar mais de boa. Afinal já tinham se consolidado. Quando Olivia de Havilland processou os estúdios e ficou manchada. Algo extremamente corajoso para a época. Joan Fontaine disse que Hollywood devia muito a Olivia. E as duas trabalharam até para a mesma agência de palestras de Joa nessa época. As coisas estavam aparentemente bem até o fatídico ano de 1975. Tudo começou quando a mãe das atrizes teve câncer. Logo no começo elas divergiam sobre qual tratamento tomar. Quando a mãe faleceu a Joan estava em turnê divulgando um filme. E disse que a Olivia não lhe avisou sobre a morte e nem sobre o funeral. Mas a Joan descobriu e apareceu no funeral para a surpresa de Olivia. Olivia se defendeu dizendo que até mandou um telegrama. Mas a mensagem atrasou em duas horas. Para completar a Olivia tinha cremado a mãe sem avisar a Joan. E ainda jogou na cara da Joan que era ela que estava do lado da mãe quando a mãe partiu. E tudo isso matou de vez o relacionamento delas. Em suas últimas entrevistas já velhinha para a revista People. Joan Fontaine disse. Você pode sim se divorciar de sua irmã e também do seu marido. Eu não a vejo e nem pretendo. E ainda acrescentou. Olivia sempre disse que eu era a primeira em tudo. Casei-me primeiro. Ganhei um Oscar primeiro. Tive um filho primeiro. Se eu morrer primeiro ela ficará furiosa. Porque novamente terei chegado lá primeiro. E Joan de fato faleceu primeiro. Em 15 de dezembro de 2013 aos 96 anos. Olivia emitiu apenas uma nota sobre. Chocada e triste. Três anos após a morte dela. Olivia contou ao USA Today. Que realmente chamava a irmã de dragãozinha. Ou Dragon Lady. Expressão em inglês para uma mulher que com frequência é cruel com pessoas. Que não fazem o que ela quer. Mas negou que houvesse uma rixa. Uma rixa implica a continuação de uma conduta hostil entre duas partes. Não consigo pensar em um único caso em que iniciei um comportamento hostil. Mas posso pensar em muitas ocasiões em que minha reação ao comportamento deliberadamente imprudente dela foi minha defensiva. Disse de Hevlen. Olivia faleceu curiosamente igual a sua irmã. Dormindo e de causas naturais. Aos 104 anos de idade. Em 26 de julho de 2020. Sim. Irmãos podem ser amigos e também não. Família é sempre uma grande loteria. E nenhum laço sanguíneo devia custar a saúde mental e até física de ninguém. Na dúvida, faça como o John Fontaine. Se divorcie do seu irmão também. Oi sócios! Obrigada se você chegou até aqui. Curiosidades que não entraram no vídeo. Sobre o caso da Olivia de Havilland e a John Fontaine. A Joan era a que mais falava sobre a rivalidade das duas. A Olivia pouco comentou sobre isso. Acho que no máximo ela falou umas duas vezes. Enquanto que a Joan falava mais em revistas. Realmente falava bastante sobre entrevistas. Tem bastante aqui até pelo YouTube se vocês quiserem lá conferir. E ela também falou muito sobre na autobiografia dela. Que foi de onde a gente pegou essas informações. O que como a gente já fala no canal. Duvide bastante porque são artistas. Eles tem ego. Eles não gostam de parecer vilões. E uma curiosidade por exemplo engraçada que ela fala. É que ela conta que foi ela que deu o papel para a Olivia. No E o Vento Levou. A John Fontaine conta que ela foi chamada para entrevistar. Para ser entrevistada pelo George Cucco. Ela chegou a provar os vestidos da personagem da Melanie. E o George Cucco olhou para ela. E disse que a John Fontaine era muito estilosa para o papel. Ao que a John Fontaine então falou. E a minha irmã. E foi assim que a Olivia de Havillain pegou o papel. Mas não sei se vocês sacaram. Indiretamente ela está chamando a irmã dela de menos estilosa. Então ela só tinha aquela cara dela de sonsinha. De boazinha. Mas como a Olivia fala. A John Fontaine também era bem ácida. Então ela conta bastante sobre isso na autobiografia dela. Então aí fica a dúvida. Diga aí o que vocês acham. Sobre a John Crawford. A John também falou sobre isso na autobiografia dela. Vocês encontram esses livros em bibliotecas virtuais. A John Crawford conta que ela estava no casamento dela com o Franchot Tony. Nos anos 30. Quando ela começou a receber ligações na casa dela. E ela disse que nessas ligações. Esses homens diziam que tinham esse filme proibido dela. E ela disse que isso aconteceu por um bom tempo. Mas ela conta que o próprio produtor do estúdio dela viu esse filme. E disse que se era a John Crawford nesse filme. Ele era a Grita Garbo. Então ela conta que então ela tira o dela da reta. E diz que ela nunca fez esses filmes. Embora depois biógrafos dizem que conversaram com o Franchot. E o Franchot disse que sempre que conversava sobre isso com a John. Ela começava a chorar. Então tenha dúvida. Cada um falou alguma coisa. Sobre a Rita Hayworth. A gente só encontrou essa treta dela com o irmão dela no livro do Scott Burress. Eu não sei de onde ele tirou isso. Mas ele diz que ele conheceu o irmão da Rita Hayworth. E que ele meio que fala que o Eduardo era meio coitadinho. Bancava a família entregando jornais por Hollywood. E ele meio que coloca a Rita realmente como uma vilã. Então por isso que a gente trouxe esse contraponto. Que talvez ele não soubesse dessa série de abusos que ela sofreu. Ou do pai dela. Então diga aí o que vocês acham também. Digam se vocês conhecem outras rivalidades entre irmãos. Para a gente fazer uma parte doida. De repente só com atores. Não sei. Comenta aí embaixo. Dado as fontes e essas informações extras. Não esqueçam também de nos seguir nas redes sociais. Arroba Sociocrônica em todas. E caso você queira contribuir com o canal. A gente tem o nosso Pixi. Também temos o nosso Apoia-se. Que é a nossa campanha de financiamento coletivo. E tem o botão Valeu. Onde você pode ajudar com qualquer valor. Caso tenha gostado só desse vídeo em específico. É isso sócios. Muito obrigado pela companhia e pela presença. E até o próximo conteúdo. Tchau. 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 Tchau.